Glória a Deus! Hoje é segunda-feira, 18 de março, mais uma semana que estamos iniciando, mais uma semana que vamos vencer, porque o Senhor é conosco, a sua destra é fiel e Ele está conosco. E a palavra de hoje a gente segue a leitura de Mateus, estamos no capítulo 10. Hoje Jesus fala das perseguições, versículos 17 a 20. Acautelai-vos os homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa serem levados à presença de governadores, aqui os romanos, e de reis, a gente lembra aqui do Herodes, para lhe servir de testemunho a ele e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuidais em como o que é vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que é vez de dizer. Diz que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Essas perseguições, muitas delas, nós vimos acontecendo no livro de Atos, dos apóstolos. Aqui Jesus está falando das perseguições que viriam já imediatamente após a sua ressurreição e o início da pregação do Evangelho. Mas as perseguições, elas continuaram ao longo da história. Hoje elas também existem em países totalitários ateus e muçulmanos. E em países livres, livres assim, democráticos, existem hoje a perseguição ideológica. Tentar calar de outra forma, com desmoralização, mas chegará o tempo também que haverá a questão das prisões por motivos ideológicos, não aceitando o que a palavra de Deus diz. Então, cabe a nós ficarmos com Jesus, porque o que Ele diz, Ele acontece, só que Ele garante que Ele estará conosco, nos dando, inclusive, o poder para que nós venhamos a responder segundo a vontade do Espírito Santo. E é isso que a gente vê no livro de Atos também. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nessa segunda. Pai, abençoa mais esse dia com Teu poder, graça e misericórdia. E obrigado por estar conosco. É melhor estar contigo, Pai, do que com este mundo. É melhor sofrer lutas por estar contigo, do que ter a falsa segurança de estar com este mundo perdido nas trevas. Em nome de Jesus, eu orei. Amém? Jesus, te amo. O importante é estar com Ele. Amanhã de manhã, tem mais emocional. E hoje à noite é reflexão à noite. Tchau, tchau, tchau.